Eu quero começar esse vídeo destacando como eu acho o Teranj um craque, porque assim, o craque, ele não necessariamente é Ronaldo Gaúcho, é Ronaldo, eu acho que craque é quase que um estado de espírito, né? Vários jogadores do futebol brasileiro que às vezes eu brinco aqui na live e falo, cara, esse cara é craque, porque é aquele cara que joga muita bola, é aquele cara que tem uma relação foda com a bola, é habilidoso e tudo mais, e eu acho que não é um cara de um nível absurdo, por exemplo, não é um cara de nível Europa, mas o Teranj é um craque, o Teranj ele tem uma relação muito legal com a bola, o Teranj é muito habilidoso, o Teranj é uma referência técnica nesse Atlético, um time que tem até uma certa dificuldade, por exemplo, se você pegar o conceito de craque, eu acho que você tem o craque Fernandinho e você tem o craque Teranj, são craques diferentes, mas acho que deu pra entender o que eu tô falando, né? E a gente chega numa reta decisivíssima da temporada, a gente chega numa reta importantíssima da temporada, e a gente olha pro Teranj e eu acho que a gente pode ver dois Teranj, e isso é curioso, e é interessante pra gente ficar refletindo sobre o assunto, porque muita gente vem perguntar, ah, Thiago, o Teranj virou reserva? Mas eu enxergo o Teranj, o jogador que mais criou situações de gol pro Atlético na temporada, o jogador que mais deu assistências pra finalização do Atlético na temporada, o artilheiro do Atlético na temporada, o jogador que foi decisivíssimo em vários momentos da temporada, a gente bateu tanto na tecla que pra o Atlético ter esse senso de desequilíbrio dentro do time você precisava do Teranj, então acho que esse Teranj ele não morreu em nenhum momento, esse Teranj ele continua lá, mas a gente sempre fala que o grande desafio do treinador, o grande desafio de uma equipe de futebol é ser uma equipe equilibrada, ser uma equipe coerente, ser uma equipe que o ataque e a defesa não sejam opostos, sejam complementares. E parece que o Filipão, dentro das possibilidades que ele tinha no elenco, a maneira que ele conseguiu de transformar o Atlético em um time mais equilibrado pra esse momento decisivo, de transformar o Atlético mais equilibrado no momento que você não pode cometer tantos erros, foi tirando o Teranj da equipe. O que você mostra aqui, as perspectivas ao longo da temporada elas mudam, de um jogador fundamental, de um jogador imprescindível, eu ainda acho que o Teranj ele não pode ser descartado, o Teranj no mínimo é uma belíssima opção pro segundo tempo no jogo contra o Palmeiras, e também pra começar o jogo contra o Fluminense e tudo mais, mas é um jogador que é um ponto de mudança, é um ponto de melhora, porque a gente viu o Atlético contra o Palmeiras, talvez o melhor Atlético que a gente tenha visto em mata-mata nessa temporada. Eu não lembro outro confronto de mata-mata que o Atlético se comportou tão bem, no Vale contra o Tocantinópolis. E logo o Alex Santana, ele foi o cara que faz o gol, que mostra que o time não perdeu esse poder de decisão. O Alex ele faz uma partida muito boa e um jogo muito importante, por exemplo, que ele não conseguiu entregar contra os estudiantes. Então acho que tem várias questões, e começando a falar da questão tática. O Teranj ele é um cara que ele compromete, porque não é um cara de recomposição, não é um Teranj que vai ser, não é obediente a palavra que eu quero falar, mas vai ser capaz de em algum momento acompanhar o volante adversário até o fim. Não sei se vai ser um Teranj que vai ser capaz de dar pegada a um meio campo que necessariamente vai precisar de pegada, por ter um Fernandinho, por ter um Vitor Roque que recompõe pouco. Não dá pra você ter Roque, Fernandinho e Teranj. Você vai se tornar um time desequilibrado, você vai gerar brechas, você vai gerar desvantagens. E parece que dentro da avaliação do Filipão, o lado mais fraco da corda acaba sendo Teranj. E olha que nem é um lado fraco, mas a discussão talvez seja dos principais nomes do elenco do Atlético. Porque o Roque não vai sair, isso esquece. E o Fernandinho é um Fernandinho, que é um cara que consegue, entre defender e atacar e criar, ele consegue ser um cara mais equilibrado. Ele consegue passar pelas três fases do jogo de maneira mais consistente, diferente do Teranj. Teranj é um cara que cria muito, Teranj é um cara que ataca muito, mas o Teranj é um cara que defende pouco. E a gente sempre vai ter que falar do jogo sem bola. Porque, por exemplo, é o jogo sem bola que impede o Teranj de ser um jogador de lado de campo. A gente poderia pensar, bota o Teranj para o lado direito, mas, cara, vai ser um Teranj que vai gerar uma desvantagem em relação ao Kelvin. Porque o Kelvin não vai ter alguém ajudando ele na marcação, então vai ter lateral e ponta contra o Kelvin, sabe? E acho que é até uma situação para o Teranj ele usar como motivação. Não é um Teranj que está indo para o banco por incapacidade, por falta de qualidade. Óbvio, ninguém gosta de ir para o banco de reserva. E, realmente, acho que hoje, sim, o Teranj é a reserva do time. Mas a gente está falando de um jogo de 90 minutos. Se o Filipão precisar olhar para o banco para mudar um cenário, eu tenho certeza que o primeiro nome é o Teranj. E, às vezes, mudar cenários dentro de um jogo de futebol é mais difícil do que começar partidas. Então não é que o Teranj virou um reserva que a vida dele agora é fácil, muito pelo contrário. O Teranj virou um reserva e o nível que ele vai ter de desafios acho que aumenta. Para ele continuar sendo esse cara extremamente influente no jogo do Atlético, nessa relação com a bola, nesse cara que cria, nesse cara que finaliza, nesse meio atacante de muita força. e também ser um cara que vai precisar ser provocado a ser mais inteligente. porque quando você entra em campo, você já tem ali algumas condições do jogo bem definidas. você já tem ali as cartas na mesa e você precisa saber jogar conforme essas cartas estão na mesa. Então, a gente precisa pensar muito em contexto também. Contra o Palmeiras, talvez faça sentido você ter o Teranj no banco de reservas, como eu falei. Parece que o time se torna mais equilibrado, parece que o time se torna mais capaz de flutuar entre a fase defensiva e a fase ofensiva com uma fluidez maior, sofrendo menos. Mas a gente está falando de um confronto contra o Palmeiras. A gente tem, sei lá, 15 confrontos de campeonato brasileiro que a gente vai enfrentar times que vai ser um ataque contra a defesa ali. O Atlético vai ter a bola, que vai fazer muito sentido também o Teranj ser titular. Jogos contra a Bahia, contra a Cuiabá, contra a Juventude, contra a Coxa. Sabe? Todos são os jogos que deixam muito claro como o Atlético vai precisar. olhar para o Teranj e ter um Teranj bem, não ter um Teranj desmotivado e nem acho que seja o caso. Sabe? Não acho que seja o caso, mas a gente precisa continuar contando com o Teranj porque esses jogos, o contexto muda, a maneira de se olhar para o jogo muda. Contra o América foi um time, contra o Palmeiras é outro e contra o Fluminense vai ser outro. E se o Teranj for o cara responsável por manter o time no topo do campeonato brasileiro, ele já vai estar fazendo um bem absurdo para o Atlético no campeonato porque é um Teranj que vai estar dentro de um time reserva mas que está longe de ser um time ruim. Um time que tem vários jogadores que inclusive potencializam muito esse Teranj. É um Teranj que sempre se sentiu confortável jogando contra o Christian. É um Teranj que sempre se sentiu contra não, com o Christian no meio campo. O Christian sempre foi um cara que elevou muito o nível do Teranj. O Teranj sempre se sentiu confortável jogando com o Pablo ali fazendo pivô. Fazendo quase que uma dupla de ataque com ele. Teranj e Coelho já tiveram grandes jogadas juntos. Então a gente está falando de um time reserva do Atlético que tem muita qualidade. Talvez quem sofra mais com essa questão é o Vitor Bueno que é esse reserva imediato do Teranj. Ou pelo menos vinha sendo. Agora o Vitor Bueno vai para um terceiro time. mas conforme for necessidade do jogo você pode ter Vitor Bueno e Teranj também até com certa tranquilidade. Então o Teranj não está indo para um time reserva que vai ser uma mina negativa ali vai minar o futebol do Teranj. Muito pelo contrário. É um time reserva que oferece para o Teranj muitas possibilidades. Repito, se o Teranj conseguir ser o cara do Atlético no campeonato brasileiro a gente conseguiu uma função absurda para um jogador muito, muito, muito bom. E assim, no Allianz Parque 0x0 20 do segundo tempo eu botaria o Teranj. Porque eu sei que é um cara que pode tirar um coelho da cartola. A qualidade técnica do Teranj ela é incontestável. Mas a qualidade na hora de recompor a qualidade na hora de ser um pouco mais competitivo em jogos grandes não ser mais decisivo ser mais competitivo principalmente sem bola faz com que o Teranj perca pontos. Faz com que o Teranj vá para o banco de reservas nesse determinado contexto nesse determinado momento. Mas sabe a boa notícia para o Teranj? Sabe qual é a grande notícia para o Teranj? Que só depende dele para voltar para o time titular. Se ele jogar o que sabe jogar ou jogar o que já jogou na temporada vai ser uma questão de tempo. que o Teranj vai ser uma questão de tempo. Obrigado.